Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui falando para vocês um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço sempre, é o meu dia a dia. Nessa área de Data Science, a gente tem muitos temas a ser abordados, mas eu decidi entrar mais no detalhe dessa parte do Lifecycle Data Science, que é as etapas, as principais etapas de desenvolvimento de um projeto de inovação, considerando Data Science, porque eu acho que tem que ter muito isso em mente, senão a gente não vai, não consegue, é muito mais difícil desenvolver uma solução robusta. Não adianta saber muito sobre ondelagem, sobre Python, programação, etc, se não tem em mente o objetivo de cada uma dessas etapas. Eu já peço desculpa um pouco pelo barulho, que o apartamento aqui de cima está fazendo um barulho, não vai atrapalhar um pouquinho, mas espero que dê para entender tudo certinho. Então, aqui existem vários Lifecycles de Data Science, eu peguei um da Microsoft que eu gosto muito, e que ele mostra, o que eu gosto mais nele, é que ele mostra essa interação entre cada etapa, né? Então, a primeira etapa é o Business Understanding, que é o entendimento com a área de negócio, o Data Acquisition e Understanding, que é entendimento do dado, pré-processamento do dado, depois vem a modelagem e depois o Deployment, que é a implementação. E vocês podem ver aí que todas essas áreas podem conversar, né? Todas as etapas se conversam. Não é, ah, eu faço a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e pronto. Não, na verdade, é sempre uma interação, isso a gente tem que ter muito em mente. Que eu posso falar com a área de negócio, mas depois eu vou entender, a hora que eu estiver mexendo nos dados, que está faltando algo e eu vou ter que voltar lá e entender melhor com a área. E aí, agora eu vou passar para vocês em detalhe cada etapa, para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, na parte de entendimento do negócio, no caso de vocês do Hackathon, é, na verdade, entender a dor. O que está acontecendo? O que eu posso ajudar? O que eu posso resolver? É ter em mente qual que é a dor, né? Qual que é o objetivo do problema? O que eu estou tentando resolver? E, depois disso, bem definido, é entender quais as principais fontes de dados, de onde eu posso extrair isso, onde que tem isso, como que eu vou fazer para tentar resolver esse problema, né? E tem que ter muito em mente a solução, o que você quer resolver. A gente não vai conseguir salvar o mundo, resolver tudo ao mesmo tempo. Tem que ter bem o objetivo, o foco. Senão, pode dispersar facilmente e acabar desenvolvendo algo que nem vai resolver o problema abordado no começo, né? A inovação que vocês estão propondo. Depois disso, entra mais um detalhe de exploração, extração de dados e análise exploratória dos dados. E é a parte mesmo que vocês vão mergulhar no dado, entender ele. E eu acho que essa etapa aqui é muito crucial. Porque não adianta ter o melhor modelo do mundo se você não tem dado. O segredo de tudo é o dado. É você tentar entender as correlações entre os dados, as variáveis, na verdade. Limpar esse dado, entender as séries temporais que você tem, o histórico de dado. Ah, é aqui que você, assim, eu falo muito que o cientista de dados, na verdade, ele mergulha, sei lá, acho que mais de 50% do tempo dele é mergulhado nessa etapa de dado. Senão, não vai conseguir desenvolver um modelo legal. Então, uma dica pra vocês é já começar a olhar isso, ver como que vocês podem avançar nisso, entender onde vocês podem extrair esse dado, como que vocês podem fazer. Depois, aí sim, entra a modelagem, né? Entra a parte de desenvolvimento do modelo, treino do modelo, a validação dos resultados. E aí, aqui tem aquela etapa da gente decidir a parte dos dados que vai ser dividido em treino e teste do modelo. Pra primeiro treinar e depois você validar os seus resultados. E uma coisa que eu falo muito também, não fique só num tipo de modelo. Quando eu falo, ah, vai ser uma, vai ser classificação. Existem diversos algoritmos que podem ser testados. Então, testa, brinca, vê o que pode dar melhor resultado. Porque dependendo da sua variável, o modelo X, Y vai dar melhor resultado. E depois, outra coisa muito importante, é você validar o seu modelo. Não adianta você desenvolver sem você ter a validação. Então, tem muito esses requisitos, né? Eu não tô entrando em detalhe aqui as métricas de avaliação do modelo, porque acho que aqui é uma apresentação mais rápida. Mas, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo de como avaliar o modelo, como é que melhores formas. Porque isso daqui, quando vocês forem defender o modelo de vocês, vocês têm que saber muito bem isso. Porque, na hora, você tem que convencer a equipe, né? Que aquilo dá certo, que aquilo vai funcionar. E é o segredo de tudo, né? E tudo aqui que eu tô falando é no ambiente controlado, né? Que a gente fala, é utilizando uma amostragem. E aí, depois disso tudo, quando você conseguir mostrar que o seu modelo tem resultado, que pode ajudar, que ele é robusto. Aí sim, né? Que a gente fala que é a implementação. Que você vai colocar o seu modelo de modo operacional. Vai rodar em ambiente de produção. Vai tá coletando resultados em tempo real. E aí, uma das coisas que a gente coloca aqui também é acompanhar os resultados. Aquelas métricas que eu falei de avaliação, vocês utilizarem nessa hora da operacionalização do modelo. Cria dashboards. E você consegue, a pessoa consegue acompanhar literalmente como que tá a performance do modelo. Eu não sei se, por exemplo, aqui na maratona, no hackathon, vocês vão conseguir colocar essa parte de operação. Vai depender muito da solução. Se conseguir, acho que vai ser muito interessante, que a gente vai ver realmente no tempo real o que vai tá acontecendo. Mas eu não acho que é essencial, né? Colocar em operação. Se vocês conseguirem já mostrar lá no teste de hipótese, né? Num ambiente controlado, que o seu modelo tem um bom resultado. Que pode sim ajudar. Então, definir métricas. Definir, entender o objetivo principal. Mostrar que vocês conseguiram atingir esse objetivo. Mostrar o valor desse negócio. Por que que é tão importante a sua ideia? O que que ela vai mudar, né? E provar que vocês conseguem fazer isso, acho que é o segredo de tudo. Passei aqui rapidamente pra vocês as etapas. Eu não sei se deve ter ficado dúvidas. Pode entrar em contato comigo no Slack. Ou no meu e-mail também tá aí, como vocês preferirem. E assim, tô muito empolgada com essa iniciativa. Quero muito ajudar vocês. E contem comigo, tá bom? Até mais tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.